Relaxa, deve-se estar pensando na manhã um duro, pá! Isto é aquilo! Isto é, nós vemos informações dos outros. É bem, eu estou muito rouca, mas eu não sei se isto não é melhor... Olá, boa tarde. Diz, diz. Ah, desculpa. É com muito gosto que vos digo que gosto muito de trabalhar, com parceiros como era. Devo dizer que em todas as minhas zonas tenho uma loja era a colaborar connosco. Tentamos sempre ser facilitadores, que é isso que faz o trabalho de ser parceiro. Devo dizer que uma das lojas que se distanciou e que se referenciou nesta parceria foi a era de Vila Real de Santo António, sempre com muita dedicação, com muita perspicácia. E, portanto, devo dar os meus parabéns que foram a era de Vila Real de Santo António ao Pedro. Os meus parabéns. Já bloqueei, eu bloqueei. Já bloqueei.